Amar é marinar a alma que se perdeu no labirinto do corpo meu No estope do meu olhar, que guardei pra te triplar minha felicidade só de pensar e partir Contraria a mil tempos, sambada, fratura, esforço, enredo dos seus senhos, a mostra Carnaval nos lábios, se bate do meu nariz, sou o fone que jamais me quis A cor que te acorda é verde e rosa, o mês que você mais gosta Carnaval nos lábios, em verso e prosa Carnaval! Amar é marinar a alma que se perdeu no labirinto do corpo meu No estope do meu olhar, que guardei pra te triplar minha felicidade só de pensar e partir Contraria a mil tempos, sambada, fratura, esforço, enredo dos seus senhos, a mostra Carnaval nos lábios, se bate do meu nariz, sou o fone que jamais me quis A cor que te acorda é verde e rosa, o mês que você mais gosta Carnaval nos lábios, em verso e prosa Amar é marinar a alma que se perdeu no labirinto do corpo meu Amar é marinar a alma que se perdeu no labirinto do corpo meu Carnaval nos lábios, carnaval nos lábios Carnaval nos lábios, carnaval nos lábios Carnaval nos lábios, carnaval Carnaval nos lábios, carnaval Carnaval nos lábios Labios